Telespetadores Iacova Lima, dados provisor e vulnerável Polícia Unit, município Cova Lima, registra caso violência baseada gênero, maioria caso violência sexual, não violência físico. Dados provisor e vulnerável Polícia Unit, registra caso violência baseada gênero, a moto que nem nulo, o se número 1, maioria caso violência sexual, não violência físico. Também o coordenador secretário de Estado de Inclusão, Cova Lima, Francisco Tranjanos Gurgorio de Araújo, explica que o número 1 é que a entidade rota tem que ir a conhecimento com a igualdade gênero, não violência baseada gênero. A socialização é a atividade de hidroxígica, e também a baseada dados que não vai conseguir a minha teta, que é a atividade que não vai conseguir a minha teta, não violência baseada gênero, não violência sexual. O comandante da Operação do município de Cova Lima, inspetor-sefe de Joaquim da Costa Rússia para a comunidade, não é estudante Cira. O ato informa à polícia que acontece violência ruma. Não é que a polícia vai atuar a lei. A atividade social é a SAUNE, que envolve estudante, professor, autoridade Cira e aposto Suai na comunidade Suai. O si cova lima, zoni zelatos ba RTR.